A minha sugestão desta semana é um livro de Uwe Tem, um autor nascido em 1940 na cidade de Hamburgo e é hoje um dos escritores alemães mais conceituados, embora praticamente desconhecido por português, uma vez que não tem qualquer obra traduzida para a nossa língua. A obra tem como título original Ambais Pluminas Pudas, a exemplo do meu irmão, e está acessível também numa tradução inglesa intitulada In My Brother's Shadow. Trata-se de uma obra autobiográfica que reflete também sobre a problemática da reconstrução narrativa de acontecimentos históricos e sobre a questão da memória individual e coletiva, sobretudo no que diz respeito à pesada herança do passado nacional socialista e da Segunda Guerra Mundial. A figura central é o irmão mais velho de Uwe Tem, que na memória privada da família surge sobretudo como uma figura de vítima e vem sendo idolatrada mesmo no pós-guerra, sobretudo pelo pai, pela bravura, pela valentia com que representou a Alemanha durante a guerra. No entanto, esta imagem, sobretudo benovolente, do irmão mais velho, começa a intrigar Uwe Tem, a partir da adolescência principalmente, dado que o seu irmão mais velho integrava as famigeradas Vafna SS, que foram responsáveis por inúmeros crimes de guerra, nomeadamente a execução sumária de civis, de prisioneiros de guerra e, claro está, de judeus. Um dos principais focos de interesse deste livro reside na forma como Uwe Tem vai desvendando o passado, recorrendo a uma série de textos como Cartas e o Diário de Guerra do Irmão, confrontando o eleitor com uma figura que é vítima da guerra, mas a qual de facto pode ser imputada uma forte responsabilidade no que diz respeito às atrocidades cometidas pelos nazis, nomeadamente também a colaboração no Holocausto.